O Futsal São Lourenço foi até Tubarão para a terceira rodada da Liga Nacional. E no confronto catarinense, Serjão lançou Daricic, dominou e no giro colocou os visitantes na frente, 1 a 0. Mas o Tubarão reagiu e no lançamento do goleiro Gustavo, André de cabeça deixou tudo igual, 1 a 1. E o Tubarão virou o jogo. Após dividida, a bola sobrou para Dentinho tocar por cima e mandar para as redes 2 a 1. Mas depois, Claudinho pegou a bola de trás, avançou e mandou certeiro para igualar, 2 a 2, fechando o primeiro tempo. Na volta do intervalo, Leozinho recebeu a bola e em um belo giro, limpou a marcação e fez o terceiro do São Lourenço. Agora escanteio para o São Lourenço e Gui encontrou Biel dentro da área para fazer 4 a 2. O Tubarão partiu para o ataque e Dé descontou 4 a 3. Na reta final, Serjão mandou de longe e Churrasco desviou para o gol, 5 a 3, São Lourenço. Nos segundos finais, Pichote ainda descontou para o Tubarão. Final de jogo, Tubarão 4, São Lourenço 5. Foi a terceira vitória em três jogos do São Lourenço na Liga Nacional. Tchau. Tchau. Tchau.